Agora eu estou gringo Agora eu estou gringo Aqui para trás, veja, ele Estou torcendo, acabou Eu não fiz isso nem pressa E aí, papai, é um jogo muito novo que eu ainda não vejo que vai ficar junto à escola Mas eu não acho que faz ainda a polícia Você achou ali uma mola, ok Está um bocado que ficou com a mola no ar Estava com água, Flávio Está acelerando muito Não, está, está Fiquei a um bocado de balanço Está acelerando muito Vais acelerar, mas Não ganha, não ganha Aterência As rolas da frente